Olá, seja bem-vindo à TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas para mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. No nosso programa de hoje vamos falar sobre poder da oração. Este é o programa número 9 desta nossa série, onde estamos falando sobre fixações mentais. Capítulo 9 do livro Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. E para falar para a gente sobre esse assunto, aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Oração é força, ação é serviço. Oração é o mais poderoso mecanismo de planificação. Você já está orando? Você já está arando o terreno da mente, da consciência, dos seus veículos de expressão? Porque orar é a atitude e Kardec falava que cada palavra deve revelar uma intenção. E a minha intenção é agradecer não só o telespectador, a TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e as demais afiliadas, mas a tudo e a todos os seres que compõem cada microelemento, desde o mais infinito, infinitamente pequeno, ao mais elevado astro, em nome do Cristo, em nome de Deus. E eu ia mesmo já começar te perguntando se a oração, né, então falando do poder da oração, Então, esta oração talvez vá muito além do que nós conhecemos, né? Acho que, como você mesmo já trouxe, a oração tem uma atitude. Com certeza. Por isso que nós colocamos as possibilidades e probabilidades no programa passado e já dando ênfase na oração, fazendo os traçados gerais, para hoje nós compreendermos mais detalhadamente esse mecanismo tão precioso que poucos fazem uso conscientemente e desfruta dos benefícios grandiosos ou grandiosos que ele propõe. Quando você diz, né, poucos fazem uso conscientemente, você diz até no sentido da nossa própria intenção, o que seria? Exatamente. Normalmente oramos, porque são coisas que foram sendo passadas através dos tempos, através das eras, que foram sendo alteradas. No início, pedi e obtereis. Era você pedir e obter algo pronto. Bater e abrir-se-vos-á. Você batia as portas e elas se abriam conforme as suas intenções. Buscar e achareis. Allan Kardec, no capítulo 27 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, como se atualizasse, porque o ensino dos Espíritos é eterno, essa doutrina, e agora, assim como Jesus atualizou ou fez adequações em relação ao que Moisés trouxera, olho por olho, dente por dente, ou seja, faça ao outro o que ele lhe fizer, devolva na mesma moeda. Jesus afirmara assim, vos dizia os antigos. Eu, porém, vos digo, ore pelos que vos perseguem e caluniam, ame quem te odeia e faça o bem a quem te deseja o mal. Ou seja, fazei a outro em somente o que gostaria que ele fizesse. E Kardec coloca agora, no louvar, pedir e agradecer, como nós conhecemos na atualidade, ele já mostra coisas diferenciadas. Se apresentarmos com humildade, com sinceridade, Deus nos concederia para aquele momento no capítulo 27. Coragem, paciência e resignação. Não sei se uma pegadinha do próprio Kardec, para ver se a gente está atento na hora das leituras, no capítulo 5 ele já havia colocado que coragem, paciência e resignação são virtudes que se exercita, mas que não se ganha competição. Nós podemos, porque nesse capítulo ele fala que cada palavra deve revelar uma intenção. A minha intenção é ser corajoso, paciente, resignado. Resignação ativa, não resignação estática. Então a minha intenção é cultivar ou exercitar essas virtudes, assim como Joana de Anjos também coloca em Vitória sobre a Depressão, que esses valores são virtudes e virtudes não se ganha em competição. Então esses luminales vem alterando. Hoje quando falamos louvar, reconhecer a paternidade cósmica, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Então Deus, a luz incriada, causa, a incausada, como fala Joana de Anjos, a consciência das consciências, a inteligência das inteligências, a lei das leis, o princípio dos princípios, a causa das causas, como afirma Eurípides Barçanova. Reconhecer. Então louvar, esse reconhecimento. Agora pedir. Pedir bênçãos. Bênçãos, segundo Ramatiz, é oportunidade de trabalho no bem. Então se eu tiver de pedir alguma coisa, é oportunidade de trabalho no bem, já que o bem de todos é o eterno princípio. Agradecer. A gratidão é o compromisso que assumimos mediante a oportunidade que temos de transformar aquela dádiva em ação e promoção de si mesmo e do contexto onde vivemos. Então tudo nos leva realmente ao exercício, à prática. Então nada vem pronto. Nada vem pronto. Então a oração, muitas vezes equivocadamente, a gente acaba pedindo na oração, acaba utilizando deste grande recurso como uma forma de, às vezes, por desconhecimento. Acho que tudo isso que você está nos trazendo e que ao longo desse programa vai também nos trazer de orientação, de esclarecimento, vai nos auxiliar a utilizar de uma forma mais consciente esta ferramenta que é a oração. Mas muitas vezes nos colocamos a pedir achando que isso vai nos trazer algo pronto. O que vai nos trazer são oportunidades de vivenciarmos, pelo que eu estou compreendendo. Exatamente. Vamos imaginar. Eu vou agradecer aos átomos que compõem a estrutura dessa caneca. Agradecer a quem confeccionou, desde os mais ínfimos seres até o artesão ou a empresa ou a indústria que chegou nesse estado, quem fez a arte e etc. A Neuza Marques, que fez chegar até nós. O leite de alpiste, que no meu caso está aqui dentro. Agora, o que eu vou fazer com isso? O bom uso que eu vou fazer com isso é a gratidão em si. Não é só obrigado. Esse é o início, é o compromisso que eu assumi com você de fazer bom uso. É o primeiro passo. Exato. As linhas gerais. Agora, o que eu vou fazer com esse leite de alpiste? Alguém morreu. Então, o alpiste que poderia estar no interior de um pássaro vai estar no interior do meu universo e que também tem pássaros aqui dentro. Porque eu também sou uma síntese da natureza. Agora, é só tomar o leite para curar a azia, gastrite, hipertensão até diabetes e várias outras coisas. Eu quero que ele faça isso por mim ou ele está vindo auxiliar-me e eu tenho o dever de transformar as partículas, os átomos desse leite em partes estruturais do meu corpo e depois em meus instintos, nas minhas sensações, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, em estados da minha inteligência e depois dos meus pensamentos, da minha inteligência e depois da minha consciência. Então, não é só tomar o leite e achar que eu vou tomar o leite, transferindo para ele a função de fazer a faxina no meu corpo, expulsar os elementos indesejáveis. Não é isso. Qualquer elemento que nós vamos trazer de fora é para ajudar-nos a administrar o que tem dentro. Agora, se os que estão aqui dentro não querem ser promovidos, como Jesus nos ensina, não querem vestir a roupa nupcial, o amor que eu quero dedicar a eles para que eles se promovam os estados atômicos físicos para os estados atômicos psi e depois para os instintos e essa sequência que eu acabei de mencionar, aí é com eles, porque eles também até certo ponto têm uma liberdade de escolha, porque por mais que seja diminuto um átomo, ele tem uma consciência, uma lei que rege a sua consciência, os elementos subatômicos para que ele possa existir como unidade e ao mesmo tempo leis que vai determinar o comportamento dele é a unir-se com outro átomo para a formação de uma molécula. Nessa molécula tem uma lei que rege o comportamento de ambos e ao mesmo tempo uma lei que vai determinar o comportamento dela com outro e assim sucessivamente. Então não é só agradecer. Obrigado pelo alimento, senhor. E agora? O que eu vou fazer com esse alimento? Ele vai entrar no meu corpo. E daqui a pouco eu começo a criticar a vida alheia e expulso parte do alimento. Mais tarde eu falo um palavrão, detono não só com o alimento, mas com parte do meu perispírito, do meu corpo físico e de várias partes da minha espaçonave de expressão, ou das espaçonaves de expressão. Então a coisa é mais profunda e muito mais séria que pensamos. Quando falamos alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de dias melhores, que esse mecanismo, segundo a ciência, teria a capacidade de fortalecer o nosso universo biológico, sistema imunológico em 300 mil vezes, é imaginar que alegria é o espaço que abrimos em nosso universo para que outros seres, desde o leite, a água ou qualquer fração da consciência cósmica, entre em nós. Tudo bem, abriu o espaço, eu necessito revitalizar o meu corpo, eu necessito promover o meu corpo, esses mensageiros chegaram. E agora? Eu assumo o compromisso de promovê-los, gratidão, obrigado por terem vindo. Agora, eis o plano de carreira que eu tenho para vocês. Vocês vão, desde simples elementos, vão formar a base estrutural do meu corpo, até estados de lucidez da minha consciência. Depois, há o infinito que nós não sabemos. Sabemos até o homem, por enquanto. Do homem ao anjo, estamos tendo noções. E vamos compreendendo também que a esperança é uma escola que vai nos dar a assessoria de informações e, ao mesmo tempo, mais matéria-prima, para que, mediante a fé que professamos, a lucidez, possamos construir as realidades que almejamos. Então, assim, se eu compreendi bem o que você está dizendo, sempre que, então, nos colocamos a fazer uma oração, dentro disso, um agradecimento, um pedido, eu estou assumindo um compromisso. Então, eu estou criando, nesse momento, uma responsabilidade diante daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou agradecendo, daquela minha motivação pelo qual eu estou orando. Então, isso vai criar um compromisso e gerar uma responsabilidade diante disso que eu estou ali fazendo. Exatamente. Porque Jesus disse-nos, disse que nós somos deuses. Ou disse-nos que nós somos deuses. Disse que o reino de Deus está dentro de nós. Miramês fala que o Cristo e Deus também estão dentro de nós. Então, eu preciso é colocar o meu universo em ação. Então, a partir do momento que eu estabeleço um critério e assumo responsabilidade, o auxílio virá proporcional a essa responsabilidade assumida e esse esforço empreendido e essa atitude bem direcionada. Ok. Muito esclarecedor, né? Então, tem muito mais aí para a gente poder aprender e compreender no decorrer do nosso programa. Você que está aí acompanhando, se quiser assistir aos nossos programas anteriores, as nossas séries anteriores, dando continuidade ao nosso estudo, é só você entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar, arroba tvmundomaior.com.br. Vamos então agora para o intervalo e já voltamos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto